Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo falaremos um pouco sobre a vida de um grande jogador que nos deixou. Mas antes de assistir, não esqueça de ativar nossas notificações, para não perder nenhum de nossos conteúdos. Na madrugada desta sexta-feira, dia 2 de agosto de 2019, recebemos com pesar que partiu aos 79 anos o grande jogador, com passagens por clubes como Santa Cruz, Palmeiras, Flamengo e Atlético Paranaense. O ex-jogador estava internado há 15 dias no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, sendo que entre esses 15 dias de internamento, ele ficou 10 dias na UTI. A causa do seu falecimento foi em consequência de uma insuficiência pulmonar. Trata-se de Gildo Cunha do Nascimento, mais conhecido como Gildo, nascido em 13 de novembro de 1939, em Ribeirão, em Pernambuco. Ele começou a sua carreira de jogador no ano de 1957, no Clube Santa Cruz, em Recife, como atacante. Em 1961, Gildo foi transferido para o Clube Paulista Palmeiras. Porém, em uma partida do extinto torneio Rio-São Paulo, entre Palmeiras e Vasco da Gama, no ano de 1965, ele brilhou ao marcar aos 9 segundos da partida o gol mais rápido da história, jogando pelo gigante Clube Brasileiro Palmeiras. Além deste rápido gol, Gildo conquistou alguns títulos na sua carreira, como o Campeonato Paulista, em 1963, Torneio Rio-São Paulo, em 1965, Campeonato Brasileiro, em 1967, e o Campeonato Paranaense, em 1970, pelo Clube Atlético Paranaense. Sentimos muito pela sua partida. Que Deus conforte a todos seus familiares e amigos.